Olá a todos sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje vou estar a mostrar esta cobinha que eu encontrei e vou fazer a soltura dela olhem só olhem só aqui a cobra é uma bastante jovem eu estive aqui já um bocado com ela para ela ficar assim mansa mas não são cobras agressivas e eu vim gravar este vídeo também para quem não gosta tanto de cobras não lhes toquem pessoal não pisem não as matem porque elas são assim são inofensivas é claro que há as venenosas mas mas não se metam com as cobras porque elas podem ser assim muito mansas normalmente fogem só se lhes fizerem algo mal ou entrarem no mínimo delas mas elas quando estão na época de reprodução são muito mais agressivas mas mas pronto pessoal eu vou fazer a soltura dela eu só vou estar a passar agora umas imagens que eu vou gravar aqui com ela mais de perto para vocês verem mais de perto olhem só bem para quem não gosta deste vídeo não sei assistam na mesma opção vai ser giro e ela está-se a contercer ela prendeu-se ao meu dedo porque ela pensava que ia cair mas pronto eu agora vou pegar na camera e vou gravar mais de perto olhem só nunca devem apertar nunca devem tocar muito na cabeça delas porque se ai elas podem dar bote elas podem querer morder encontrei aqui ai num pátio olhem só o padrão dela pronto pronto vamos lá vamos lá solta-la tenho que procurar uma coisa enquanto eu ia buscar a camera estava aqui estava aqui ela dentro mas agora vou ter de levá-la a um sítio melhor não sei onde pode ser num copo sim acho que pode ser pode ser num copo então pá pessoal vou levá-la lá a um sítio que eu sei que é seguro porque eu não vou deixá-la mais aqui em casa por causa dos cães e isto assim e minha mãe também não quer tanto as cobras aqui no jardim elas normalmente não se mostram mas esta mostrou-se portanto esta não vai mais ficar aqui e ela também é jovem ela pode muito bem ir caçar ratos para outro lado mas estas cobras podem atingir este tipo de cobras um metro e um metro e tal mas esta aqui é muito pequenina ainda então é isso pessoal até já pessoal cheguei eu acho que vou solta-la aqui nesta zona é ao pé do rio da minha casa e aqui deve ter muito alimento para ela ela já está a sentir já está a sentir por isso vou solta-la aqui só que eu não queria tanto ao pé da estrada por isso vou metê-la mais para aqui para ela seguir o seu caminho para cima vai este sim é o habitat natural delas e pronto já foi está aqui está aqui mas pronto pessoal espero mesmo que tenham gostado do vídeo já sabem se gostaram deixem o vosso like e subscrevam se não irem inscritos já sabem se não forem inscritos vão ver os outros vídeos e comentem muito comentem que é o que eu quero saber o que é que acharam deste vídeo pessoal eu vou ter de gravar mais vídeos no fim de semana para depois postar direito a semana vai ser a minha próxima técnica para ter sempre vídeo e não faltar vídeo é isso pessoal até ao próximo vídeo fui 하는 e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti